Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que a mentir nos discos Quero te contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Que lindo Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor Do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova intenção Eu vou ficar nessa cidade Na parede da memória Essa lembrança Essa é o fato que dói mais Minha dor Minha dor é perceber Minha dor é perceber Nossos idos ainda Minha dor é perceber É você que ama o passado 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 Fomos nossos pais E viva Belchior Viva Belchior Viva Belchior Viva Belchior Vai com Deus Muita luz Beijos Obrigada Tchau Tchau